Música 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 Ai! Gau? Gagau? Tudo bem? Bom! Eu já estou a bala do Pedir para o meu irmão apostar mil Galpointes na G2 Porque estava cagando F Eu só não imaginava que ele apostaria 10 mil Agora ele se encontra desacordado No quarto Ninguém perde meus pontinhos G3 Nossa Sério, isso aqui é muito Nossa YO A A Mas Num 5 E Tu Ver E 6 2 2 3 ân Sim Ve E 3 E E Nossa, é a boa, é a boa Meu Deus Nossa Que missil é esse, velho Que que é isso, Turney Oh, Turney Como é que se dá um missil desse no padrinho Jax, cara E aí o Hunter leva o Lelec Humilhado O Simple matou os dois Olha que beleza, velho Fala dele Fala dele Ai Ai Adoro esse jogo Que louco Vou usar, vou usar o valor E aí 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 Ele tem a oportunidade E aí Ele vai procurar por isso E aí É o Hunter que poderia dar para ele Simple, para romper o record Ninguém tem encontrado 4 aces Em um torno como esse E aí 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 Eu tô acertando Colado, valeu, colado, colado Colado, colado Colado Lerades 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 Perfeito A gente tentou o nosso melhor E E sim Olá Haters Sou eu Simple De novo Esse é o MVP Para vocês E aí Né Eu sei os seus lugares É Não, na verdade Eu tô só brincando Tamo junto, viu Aí Tá aí Pode ter briga de Alpe Na briga de Alpe O Dunha se dá melhor Leva o Padilha Jaime jogando aqui do Terra agora Vai recuperar essa WP do inimigo Tem duas Alpes agora A equipe da Avalanche Para segurar a entrada Da 10 de Junho 4 contra 3 Vai ser difícil entrar nessa rampa aí Eles vêm em direção à rampa Onde tem a WP do Dunha Olha o Dunha que faz Leva um, leva dois, leva três Jogadores O Dunha O último grande campeão em LAN Continua sendo o primeiro campeão em LAN A nave, a era nave Continua E para historiadores do chat Depois da era nave Qual é a era que vem? A era Brasil Então tá chegando, rapaziada Tá chegando Né, olha aí Eu nem quero banir Que isso, Simple? Que isso? E olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Surfando Smurfando Movimentando Matando e atirando 29 kills para o homem Ele quer, ó Ele quer o Vakshots Ele quer, ó Ele quer o Vakshots Salve Gal Jogando Jogando equilibrado Nice É isso É isso, caramba Pode, deforça, deforça E, dá a alivia Foi, me ganhou Meu Deus, tô ganhando Não Deu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Joguinho aqui atrás de mim, tá? Tipo, ou massa, tá, Werner? Mas aí, o meu time não vai matar O meu Tivei na estrada também O meu Vai, vai, vai Mais um, mais um Mais um minhado Tirei 50 dele Tinha um cunho aqui, hein? Abriu Precisa de um lugar Pra jogar sem passar estresse E ainda receber premiação Por isso? Não, não procure mais Porque aqui na plataforma Epoze Nós temos torneios diários Com modos de 1v1 2v2 Ou 5v5 Com inscrições gratuitas E premiação em dólares, hein? Tá esperando o que, rapaz? Inscreva-se agora E não perca essa oportunidade, hein? Sou o cara de mochila vermelha E camiseta branca Sim Nos encontramos no estacionamento Da Arena X A verdinha que te dei Deu uma brisa boa E nois Abraço G 3 X Olha X X X X X X Nossa, mesmo O que é que tá igual da cor, gente? Ai! Nossa, virou 3x2 Ai, isso O cego Pulou Pulou 2 E ele deu Tá bem 2 Tô parada Esquerda Esquerda Ih, azedove também na faca Tomeiado, tomeiado Ai, mudou Vai, me Nossa, meu Deus Valeu É, ele Peguei uma Peguei uma É rápida Vai, tá escolhendo, tá escolhendo, tá escolhendo E olha o Kerrigan E olha o Kerrigan, só na esperi Ó Ó Ó Olha ele Olha ele Meu amigo Kerrigan já chegou operando M4A1, M4A4 É, não deu certo não M4A1 É, meu Deus Ai gente, o que vai acontecer aí? E outra garota É, o que vai acontecer aí? Beleza, entendi Foi, não foi Tô cego, tô cego de novo, entrou Nossa, hein O que é que aconteceu? 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 Cravou o buraco, calma Espera aí, eu vou matar eles Espera Matar na faca Dois aqui Ai Me, me, me Oxi 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 E aí, quando o ataque vem Vai ser decisivo E vai ser rápido Aqui é o peito dos apartamentos Hunter se encontrou Dançando ao redor Niko não conhecia ainda E os atos vêm para Niko e Hunter É por isso que eles têm esses caras no G2 É por isso que eles têm... Tamo junto Salve Meu pai passou 12 anos da vida dele por roubo Hoje ele tem 59 anos e sofre de mal de Parkinson Ele faz tratamento em uma clínica Hoje eu fui visitá-lo e disse pra ele Pai, agora que você tem Parkinson Você se tornou um tremendo ladrão F Não, aí cara Aí você... Cara, além de ser banido Você vai pro inferno, né cara? Não sou... Oxi, o outro tem Entrou um... Um liga entrou Mas tem mais espaço no L Muito bom Começou a ter, galera Começou a ter E plantando o default Vamos achar aqui ao lado de vários reis E ninguém mais dita as leis Uma atmosfera que traduz Sentimentos pra vocês Aqui me sinto uma vengue Bob Marley ou Coltrane Só um time, me sinto bem Quero ir muito mais além Tipo, alien não se bem Tão difícil de ver Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.